A minha realidade neste momento é viver num quarto, num quarto aqui em Paranhos, dividir a casa com mais sete pessoas, pagar um quarto a 350 euros, andar à procura de trabalho como foi toda a minha vida e arranhar diariamente. Gonçalo partilha com Ana Maria e Luís uma história de quem precisa de ajuda para encontrar uma solução habitacional estável para permanecer na cidade do Porto. Com o custo de vida e despesas alimentares a duplicar, vêm-se empurrados para fora da cidade devido a senhorios que já só pensam em lucrar com o turismo e converter as suas casas em alojamento local. O trabalho precário também não permite a permanência na cidade. Há muita oferta, mas é precária. Não é para ficar estável para conseguir, por exemplo, um arrendamento de média duração. Porque nunca na vida com um trabalho instável nós vamos conseguir nem angariar dinheiro, nem conseguir, por exemplo, eventualmente um crédito para conseguir arrendar melhor ou até comprar casa. Isso aí é comprar casa até estar mesmo fora de questão. Ana Maria e Luís Rebelo pagam 436 euros de renda por uma casa em que o chão tem lombas resultantes da umidade. O marido tem mobilidade reduzida. A senhoria diz que tapem as manchas nas paredes com móveis, como se a umidade fosse só um problema estético. Começou a madeira toda a apodrecer, começou a vir ratos, a gente avisou-a, sim senhor, ela veio pôr o chão, mas o pôr o chão é uma vergonha. Ela em vez de viver o chão como está, não manda a carta para despejo. O casal tem dois anos para abandonar a casa. Protestou, mas continua sem resposta. O meu marido escreveu uma carta a dizer que tinha dito que era até 2025, se é ou não. Uns dizem que sim, outros dizem que não, e ela não respondeu, até hoje não diz nada. A gente está depositando o mesmo dinheiro, na mesma conta, até hoje não diz nada. Já os programas de habitação da Câmara do Porto têm-nos remetido para listas de espera infindáveis. A damos social, já escrevi-me logo na altura, fui à junta, fui logo saber como era, e pagá-nos 436. Ela diz que é pouco chino. Também Gonçalo acusa os programas de habitação social municipais de empurrarem o seu problema de um lado para outro. Também já candidatei a programas de habitação, tanto social como de arrendamento acessível, em que me foram negados. Por exemplo, ali na loja Cidadão tem o Porto Vivo, o Seru, que é ligado à Câmara, em que eu não me pude candidatar a isso porque a minha taxa de esforço não corresponde às rendas deles. Tenho a habitação social na Domus, em que eu me candidatei e me negaram, porque, no fundo, tenho rendimentos a mais para me candidatar à habitação social. Isto é uma palhaçada, porque, no fundo, sou rico demais para candidatar-me à Domus Social e habitação social, mas sou pobre demais para me candidatar a um arrendamento acessível da Câmara Municipal ali no Porto Vivo. Como se não bastasse a ineficácia dos serviços municipais, estes inquilinos são literalmente incentivados a abandonar a cidade. A minha maria disse, a menina Marlena, a gente não há casas. Diz ela, olha, vá para longe, Sr. Luís. Para longe, para fora do Porto, não é? Quer dizer, estes alojamentos locais e hotéis aqui no Porto é só o que há, para habitação, para as pessoas não há. Para os três, o cabaz de alimentos ronda os 300 euros mensais. Temem que a mudança para o interior do país venha a aumentar as despesas de saúde. Com a fraca oferta longe dos centros urbanos, teriam de arcar com as despesas de deslocação para a cidade que dizem terem sido forçados a abandonar.